Sexta-feira no fim de semana Corre, corre do trabalho, olha só no guinei De repente o telefone chama E uma ligação que me surpreendeu Era você depois de muitos anos Me telefonando só pra me contar E algum tempo atrás, mais ou menos dois meses Sonhou comigo e tinha que me falar Te confesso, todo esse tempo Várias vezes, muitas noites sonhei com você E acordava bem de madrugada Pensando comigo, meu Deus, o que fazer? Como é que pode um grande amor assim De uma forma ruim, meio se acabar? E pra encerrar esse assunto eu te peço então, por favor Não volte a me ligar Pra que me ligar? Se isso não vai obter mudança nenhuma Faz sua parte, por favor, então me exclua Na sua lista de contatos agora Pra que me ligar? Se eu tô no meu canto sofrendo Chorando, vigorando o amor de quem foi me deixando Perdido pela vida fora Te confesso, todo esse tempo Várias vezes, muitas noites sonhei com você E acordava bem de madrugada E acordava bem de madrugada Pensando comigo, meu Deus, o que fazer? Como é que pode um grande amor assim De uma forma ruim, meio se acabar? E pra encerrar esse assunto eu te peço então, por favor Não volte a me ligar Pra que me ligar? Se isso não vai obter mudança nenhuma Faz sua parte, por favor, então me exclua Na sua lista de contatos agora Pra que me ligar? Se eu tô no meu canto sofrendo Chorando, implorando o amor de quem foi me deixando Perdido pela vida fora Pra que me ligar? Se isso não vai obter mudança nenhuma Faz sua parte, por favor, então me exclua Na sua lista de contatos agora Pra que me ligar? Se eu tô no meu canto sofrendo Chorando, implorando o amor de quem foi me deixando Perdido pela vida fora Perdido pela vida fora